Fala pessoal, fala galera, fala lindosos e lindosas, vamos te falar galera mesmo. Fala galera, pra quem não me conhece meu nome é Gabriel Moreira, eu sou ator dançarino e tô tentando essa carreira de youtuber. Agora que acabar as gravações, eu vou voltar com o meu canal. E sim, eu tinha um canal e ele não era tão legal. Então, nesse novo canal eu vou ter desafios, tente não rir, torta na cara e também vou ter tutorial de dança, um monte de coisa. Então se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa aquele like irado. E pra celebrar a volta do canal, eu vou reagir aos meus vídeos antigos. A qualidade era péssima e eu prefiro nem comentar. Vamos começar, vou botar um vídeo aqui aleatório, tá gente? Ah, que fofo, eu era muito fofinho. E gente, pra quem não sabe, eu amava matemática e continuo amando. E gente, o título do vídeo é a matemática no meu mundo. Oi gente, hoje no meu mundo. O nome do meu canal era Mundo do Brião. Matemática. Pra aquelas crianças que não gostam de matemática, esse é um vídeo perfect. Perfect. Pra aquelas crianças que não gostam de matemática, esse é um vídeo perfect. Você imagina se não existiu sem as formas? Verdade. Não me imagino sem as formas. Você repare tudo no mundo. Até o nosso mundo. É uma forma. Verdade. Realmente. É um retângulo. A TV pode ser retângulo, quadrado. É o retrato. Retângulo, quadrado também. A nossa cabeça é oval. O que eu tô querendo dizer, se vocês não conseguirem entender, é que tudo no mundo é uma forma. Ou seja, tipo, nossa cabeça, tudo é uma forma. Então, imagina. Como é que a gente seria? Hum, acho que nem é esses. Ou é uma feita pela Brie? Gente, eu lembro que eu fiz esse poema. Esse poema é muito fofo. Muito fofo. Olha, é muito legal. Eu vou parar de falar um pouco pra vocês conseguirem ouvir. Matemática é legal. Por que pensar no YouTube? É especial. O cubo com seis fases é tão bonito. Flores ficam igual ao Romero. E com 12 arestos dá pra enfrentar umas boas festas. E com oito vértices, eu acho várias espécies. Que bom. Use a sua criatividade e faça tudo. Pense tudo. Que será como o meu mundo. O mundo do Biel. Gente, vamos falar a verdade. Eu era muito fofo. Queria continuar sendo assim. Mas não. Agora o próximo vídeo. Esse vídeo é homenagem para um cara legal. Oi, gente. Aqui no Mundo do Biel. Eu queria celebrar o aniversário. Uma pessoa muito importante. E aqui eu acho que eu tô um pouquinho mais novo. Muitos anos de vida, tio. Muito obrigado por você ter me ensinado várias coisas legais. Tudo de bom pra você. Muitos parabéns pra você. Eu não fico parada no vídeo assim. Fico o dia inteiro assim. Só pra dar um presentinho pra ele. Mostrar o dançando pra ele. Vai ser muito legal. Olha que dança legal que eu pedi. O que que eu fiz, gente? O que foi aquilo? É a dancinha da minhoca. Ana, Ana. Vai lá. Então foi isso, gente. Olha, gente. Eu acho que eu dançava bem, né? Não era ruim, não. Gente, agora vamos pro próximo vídeo. Oi, gente. Aqui no Mundo do Biel. Eu vou fazer... Hoje eu vou fazer um vídeo de comédia. Eu acho que esse foi o único vídeo de comédia do meu canal. Vamos ver. Muita gente pede pra mim pra fazer vídeo de comédia. Então, hoje eu vou fazer um vídeo de comédia. Então, fiquem com o vídeo. Minha mãe é que editou esse vídeo. Minha mãe é muito boa em edição, hein? Peraí de mãe, você é muito boa. Só que não. Quando um amigo babão pede um guarda da sua bebida. Qual é, Bia? Me dá um pouquinho de seu todinho. E pior que foi muito nojento fazer isso. Eu tive que babar o canudo todo. O que foi, cara? Qual é? Tá com nojo? Não. Imagina. Muito bom. Eu acho que tem tudo a ver. Quando você não tem como ser sério com uma pessoa, na hora cai um trovão perto da sua cabeça. Realmente isso acontece todo dia comigo. Quando você ganha mês e cuecas da tia? Nossa, Gabriel. Coitado com o saco que sua tia te deu. Amassou todo. Nossa. Que cara é essa? Parece que você não gostou. E essa mulher falando de fundo da minha mãe? Acabei de descobrir que no vídeo eu tenho magia. E uma parte do vídeo eu tô com roupa. E na outra, quando cai um trovão, outra roupa aparece em mim. Imagina. Mal comecei a canal e já tô passando vergonha. Então, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Depois vocês me mandem umas ideias no direct. Porque esse canal é pra vocês. Tá aqui embaixo no meu Instagram e tudo. Valeu e... Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.